Oi, lindezas! Eu sou a Má, eu já tô aqui na Irlanda tem quase 10 anos, e hoje eu chamei uma convidada super especial pra dividir um pouquinho da história dela com vocês. Então, Nay, muito bem-vindo, obrigada por aceitar meu convite pra participar desse quadro. Ai, obrigada a você, é um prazer estar aqui contigo. Mas vamos lá, eu convidei a Nay pra fazer esse vídeo aqui comigo hoje, porque eu achei que ela tem uma história de intercâmbio muito legal, e por isso eu achei que seria interessante ela dividir um pouquinho dessa história com vocês. Não vou dar spoilers ainda dessa história. O que você fazia no Brasil quando você chegou aqui na Irlanda? Eu cheguei na Irlanda, vai fazer 3 anos, cheguei em 2018, em janeiro de 2018. Vim pra cá pra fazer inglês, pra estudar inglês. Antes de vir pra cá, eu trabalhava com moda, trabalhava no setor de compras, né, não no setor de estilos. Eu não penso que quando faz moda tem que saber costurar, tem que saber modelar. Na verdade, a minha área era de compras de roupa, acho que é a parte mais legal. Porque você sai pra comprar roupa, beiras, vai conhecer os fornecedores, compra matéria-prima e etc. Aí eu trabalhava nessa área. Pra dar o up na carreira, eu precisava dar o up no inglês também, porque é uma área muito promissora em questão de importação e exportação, né? E eu precisava do inglês pra poder dar o up na carreira. Eu chegava a estudar, ficava um mês fazendo curso, e aí dois meses falava, não entendo nada, não vou fazer nada. Foi por causa dessa necessidade, então, que você decidiu fazer intercâmbio? Foi por causa dessa necessidade. Aí eu falei, se eu continuar trabalhando em loja, eu não vou conseguir nunca fazer minha faculdade. Então, eu achei que se eu fosse trabalhar na fábrica, eu conseguiria sair 5 horas do trabalho, né, e iria pra faculdade. Aí chegou um nível, assim, que eu já não tinha mais pra onde crescer. E eu só conseguiria crescer, realmente, se eu tivesse o inglês, que eu queria ser gestora de produto. E por que que, entre todos os países onde se fala inglês, você decidiu vir justamente aqui pra Irlanda? Quando eu terminei a faculdade, no último ano da faculdade, falei pro meu pai e pra minha mãe que eu ia fazer o intercâmbio. Aí eles falaram, você tá doida? Você acabou de formar e que você sempre quis. Você vai pra outro país agora? Como assim? Não funciona assim, não é só porque eu tenho uma faculdade que eu vou conseguir um trabalho na área que eu quero. Eu preciso do inglês. Eu acho que, pra um dos nossos pais, é difícil entender que a gente fez uma faculdade, largar tudo e trabalhar em outro país. Porque pra eles, faculdade, na época deles, era tudo, né? Eu quero ir pra Irlanda. Quando eu comecei a trabalhar em fábrica, meu salário diminuiu muito. Eu rebaixei minha carteira, né? Porque com um supervisor eu ganhava muito mais. Aí eu fui trabalhar com meu pai na noite. Meu pai tinha barzinho e eu fui trabalhar como... Já fui pro subemprego. Fui trabalhar como um garçonete pro meu pai. Depois meu pai viu que eu era boa no negócio e me colocou como caixa. E aí eu conheci muitas pessoas. E todo mundo que eu conhecia era da Irlanda. Não acredito, sério? Sério. Aconteceu dois casos. Um deles é meu melhor amigo, é o Juninho. Ele falou, por que você não vai pra Irlanda? Eu pensava muito em pra Orlando, nos Estados Unidos. Ele falou sobre a Irlanda, sobre projetos que tinha pra estudantes aqui. Que aqui era um dos países que ganhava mais dinheiro. Que não precisava comprovar muito dinheiro quando chegasse aqui, ao contrário da Austrália. E aí, quando eu cheguei em casa, né? Fui assistir um filme e era PS Eu Te Amo. E o que aconteceu na Irlanda? Tudo mostrava que era Irlanda. É um sinal do universo. Eu liguei pra ele e falei assim, o que tá acontecendo? Tudo que eu faço é da Irlanda. Teve um dia que eu fui numa balada. Isso aconteceu muito antes, uma desilusão amorosa. Fui pra balada. Aí, cheguei a conhecer uma pessoa. E eu falei, ai, tá um calor. Eu não aguento mais esse calor. Eu não vejo a hora de passar frio na Irlanda. Aí ele falou, Irlanda? Por que você foi na Irlanda? Eu nem conhecia um menino. Ele falou assim, porque eu moro na Irlanda há sete anos. Aí eu falei, mentira. Ele falou, cara, olha isso, todos os sinais. Adoro. Todos os sinais. Todos os sinais. E o último sinal, eu vou ver um intercâmbio. Eu decidi na semana fazer e ver meu intercâmbio. Tava tendo uma feira de intercâmbio. Eu falei, vou fazer. Vou lá, vou conhecer algumas escolas, né? Na semana, eu fui mandada embora. É um sinal. Eu vou pegar esse dinheiro e vou pro intercâmbio. Liguei pra esse menino que eu conheci na balada. Que morava na Irlanda há sete anos. Que ele se tornou uma amiga. Ele falou, eu fui mandada embora. Eu vou pra Irlanda. Ele não acreditou. Ele falou, mentira. Menina, na semana que eu falei que eu ia na feira. Quando foi no outro dia, mandei mensagem a um amigo da... Que hoje é meu amigo, né? Um consultor. Ele falou, Nay, vai lá. Porque vai tá a Ju e vai tá o Edu do E-Dublin. Eu falei, quais são as possibilidades? Mas você já conhecia o E-Dublin? Conhecia. Porque quando eu comecei com essa ideia de intercâmbio da Irlanda. Eu comecei a pesquisar sobre Dublin. E aí começou a aparecer o quê? O E-Dublin, né? E aí eu comecei a ver vários vídeos no YouTube do Edu e da Má. Eu cheguei aqui sabendo tudo. Eu sabia de tudo. Porque eu assistia muito o canal de vocês. Meu consultor não teve nenhum... É, não teve nenhum problema no trabalho. E aí, menina, pra completar, eu ganhei um sorteio que o Edu fez junto com a Ju. Pra ganhar um blusão do E-Dublin. Eu falei, eu nunca ganhei nada na minha vida. Nem babala. Eu ganhei a blusa do E-Dublin. Eu falei, é pra mim e pra Irlanda. E aí, fechei. Não tinha nem como não falar mais que eu não ia. Que história maluca. Tipo, todos os sinais foram te trazendo aqui pra Dublin. Nada dava certo mais no Brasil. Tipo, eu começava no emprego. Durava cinco meses no emprego. Eu falava, isso aqui não é mais pra mim. Quando eu tratou de eu tomar a decisão do intercâmbio. Mas foi assim, ó. Uma coisa atrás da outra. Tudo aconteceu na data certa. Até o valor. Que eu falei assim, eu quero levar quatro mil. Eu consegui os quatro mil. Tipo, tudo que eu planejei deu certo. Que lindo! E aí, você chegou na Irlanda, né? Depois de todas as energias te empurrarem pra cá. E como que foi aqui a adaptação? Como que foi? Eu quero saber em relação a duas coisas. Como que foi em relação a aprender inglês, primeiro de tudo? Foi diferente do que era no Brasil? Você conseguiu melhorar seu inglês? Aqui a gente é obrigado, né? Não tem como. Tipo assim, ai, hoje eu não vou. Ai, tô de saco cheio, vou desistir. Não tem nem como isso. A gente é levado a isso. Quando eu cheguei, eu cheguei sem nada. Quando eu cheguei na imigração. Por assistir todos os vídeos certinho do EW. Eu tava preparada pra imigração. Cheguei na imigração sem falar um A. Deixei meus documentos tudo na sequência certinho. Enfiei ali no guichê. E a mulher só olhou e passei. Eu falei, nada. Eu acredito que quanto mais informado a gente esteja, assim, mais preparado, o perrengue é menor, né? O aperto é menor. Então eu tentei chegar aqui o máximo possível informada. Eu ia pra escola sempre. Eu tive bastante dificuldade no começo. Eu fiquei no beginner durante seis meses no meu primeiro intercâmbio inteiro, praticamente. E acho que também tem muito a questão de se arriscar, sabe? Eu tinha medo de me arriscar, de conversar com outras pessoas. Porque as pessoas falavam comigo, eu não entendia nada. E aí eu fui me forçando. Eu comecei a trabalhar depois de quatro meses. Eu tive bastante dificuldade de procurar trabalho também, porque eu não tinha coragem de entregar os currículos. Eu consegui por indicação. E comecei como cleaner, trabalhando como cleaner. Aí eu precisei correr bastante, porque eu consegui nos dois últimos meses de intercâmbio. E aí eu precisava levantar o dinheiro pra renovação. Eu falei, eu que não volto pro Brasil, foi sem inglês. Imagina, não atingi meu objetivo. Porque justamente a minha segunda pergunta era sobre trabalho. Porque você chegou aqui sem inglês. E eu queria saber justamente como que você fez pra conseguir o seu primeiro trabalho. Então você falou que foi depois de quatro meses que você estava aqui. Só que muito mais por medo de falar inglês, né? Do que por, enfim, por falta de oportunidade. E aí o seu primeiro emprego aqui foi como cleaner, né? Isso, foi como cleaner. Daqui a pouco o pessoal vai descobrir que acabou se tornando uma coisa muito linda na sua vida. Então a gente vai chegar lá daqui a pouco. No spoilers. Comecei a trabalhar como cleaner, isso acaba sendo um pouquinho incômodo. Porque realmente se você quiser, você não fala. Porque o cleaner você trabalha sozinho. Isso depende muito de você. Eu tinha uma colega minha que ela trabalhava como cleaner. E falava com todo mundo. Por exemplo, eu também trabalho na H&M, que é uma loja que eu tenho aqui. E uma amiga minha que me indicou pra trabalhar nessa loja. Que foi um dos meus primeiros trabalhos. Ela falava muito com o pessoal da loja. E era uma boa oportunidade pra fluir ali o inglês. E eu não tinha muita coragem. Pra mim, eu chegava, fazia o trabalho e ia embora. E aí o que começou a fluir realmente o meu inglês Foi quando eu fui trabalhar numa agência de intercâmbio. Que foi meu terceiro trabalho. Porque assim, aqui na Irlanda, a gente tem vários trabalhos. Porque um dá um pouquinho de horas. O outro dá um pouquinho de horas. E aí, completando, dava as 20 horas. Então, eu consegui um pouquinho de trabalho em cada empresa. Ganhar, tipo assim, 10 horas em uma. Aí o outro fazia mais 5 horas por semana. Eu consegui nessa agência de intercâmbio cuidar das acomodações. Eu cuidava das acomodações estudantis deles. Fazendo a limpeza das acomodações? Fazendo a limpeza das acomodações. Foi aí que eu comecei a falar inglês. O pessoal pedia pra eu, tipo assim, Deu algum problema na chave da casa. Nossa, essa vez foi meu... Perderam a chave da acomodação. E aí ela falou assim, Nai, você tem que procurar um chaveiro e fazer a cópia dessa chave. E tipo assim, eu olhava pros cantos aqui na Irlanda. A chaveira, o açougue, a padaria. Pra mim, parecia tudo casa. Não sabia o que era chaveiro. Não sabia que tudo era igual. Eu não sabia onde era a sapateira. Eu não sabia onde era nada. Isso depois de ainda de um ano de Irlanda. Pra eu assimilar as coisas. Eu fui fazer a chave. Tive que fazer a chave, menina. Foi aí que o inglês teve que sair. Foi na marra. Foi na marra. E foi fazendo compras pra acomodação. Tendo que comprar utensílios e etc. Que eu comecei a ter que me virar com o inglês. Pediam pra eu levar os intercambistas pra fazer cartão do lipcard. Pra abrir conta no banco e etc. Elas me forçaram a falar inglês. Foi quando você realmente incorporou o inglês na sua rotina de trabalho. No seu dia a dia. Que é muito fácil a gente chegar aqui e cair na zona de conforto de só falar português. Ou de não falar, né? Como você disse lá no seu emprego de cleaner. Que você não precisava falar. A hora que você realmente teve que começar a colocar no seu dia a dia. Foi quando você realmente sentiu que o seu inglês começou a fluir então, né? Antes da gente começar essa entrevista hoje, a Nay me falou o seguinte. Ela me falou que ela acabou de fazer uma prova pra entrar na universidade aqui. Não é? Foi. Depois de três anos de Irlanda. Então chegou sempre o inglês. Na verdade era pra ter começado nesse ano. Mas veio com o midi, né? Deixar mais pra frente. Que coisa linda. Dessa sua experiência, né? Trabalhando como cleaner. Trabalhando em agência. Como que foi daí até chegar onde você tá agora? Que você já é praticamente uma empreendedora, né Nay? É, pois é. Acabei virando empreendedora. Eu costumo falar que se eu fosse catadora de lixo, eu acho que eu faria um business com lixo também. Eu amo business. Eu amo. Eu amo fazer qualquer negócio, assim. Tanto é que eu me formei em gestão de negócios da moda. Entrei pensando que gostava de moda. Que eu ia criar um puta vestido. Uma coisa super da hora. Quando eu entrei, falei... Cara, meu negócio é gestão. É saber quanto de money vai entrar. O que pode gastar, o que não pode gastar. Planilha lá. Eu gosto dessas coisas. Eu comecei a trabalhar como cleaner, né? E eu via que a minha dificuldade era muito grande. Mas não era só a minha dificuldade. Eu via que outras pessoas também tinham essa mesma dificuldade que eu. Até porque eu fazia o walking tour da galera que chegava. Aí os seus mil empregos. Eu tinha um monte de empresas. E aí eu via que eles tinham muitas dificuldades também. E eu acabava dando muita dica pra eles. Onde arranjar casa. Onde eu trabalho. Onde conseguir comprar produto de limpeza. Eu me vi ajudando todo mundo. E eu falava assim... Cara, isso aqui pode se tornar um business. Pode dar um bom negócio. Eu limpava casa. Limpava escritórios. E eu tinha feito um curso. Quando eu cheguei, porque eu não entendia nada, né? Daqui da Irlanda, referente à limpeza. Na minha casa, eu tacava água pra todo lado. Arrumava tudo. Até mesmo nas lojas que eu trabalhava. Eu era visual merchandise. Quando eu trabalhava com moda. E visual merchandise é a pessoa que faz a harmonização das roupas na loja. E aqui eu me reinventei. E eu descobri que eu gostava de fazer isso. E eu falei... Tá, então eu ajudo essas pessoas que chegam. A conseguir trabalho. A conseguir casa. E eu gosto de organização. Amo limpar. E então eu vou juntar uma coisa na outra. Vou ajudar essas pessoas a fazer limpeza do modo europeu. Porque quando eu cheguei também, eu não tinha noção. Contando um pouquinho, resumidamente. Quando eu fui limpar uma casa. Sem fazer o curso de housekeeper. Eu olhei pra casa. A casa é impecável. Eu não sabia por onde começar. A casa é impecável. Eu falei... O que essa mulher pediu pra eu limpar a casa? Porque a casa tá impecável. A casa tá limpa. Eu não entendia que eles pedem limpeza de casa. Que é uma limpeza rápida. Às vezes pra tirar um pó. Às vezes pra você fazer uma limpeza de manutenção. Inclusive, eu queria que você contasse um pouquinho, né? Do que mais que é diferente entre a Irlanda e o Brasil nesse negócio da limpeza. Porque o pessoal às vezes tá assistindo e tá falando assim... Ah, mas não posso jogar água? É, o porquê que não pode jogar água? Porque aqui nos banheiros da Irlanda não tem ralo do lado de fora. A gente costuma no Brasil ter ralo, né? Não tem ralo, não tem tanque. É tipo... Não tem tanque. E o pessoal fala assim... Cara, que saudade do tanque. Eu falo, pra que vocês têm saudade do tanque, gente? Eu não tenho saudade nenhuma. Eu trabalhando como cleaner aqui, eu vi como é rápido. E fica limpo do mesmo jeito, sabe? A gente que gosta de jogar muita água nas coisas, não precisa. Não tem necessidade nenhuma. Ralo é somente dentro do box e na pia do banheiro, é isso, gente? Não precisa jogar no chão, nem nada. Até porque na Irlanda, os banheiros dificilmente tem azulejo. É mais parede mesmo. Então não tem a necessidade de jogar água, né? O chão, você pode estar passando um mope. Não tem porquê isso. Onde você vai precisar lavar realmente é dentro do box. E passar ali a vassourinha na privada e fazer a famosa limpeza seco, né? Essa é a diferença. E os produtos também daqui são muito fortes. Tomar muito cuidado até pra manusear. Você quer ver uma raiva que eu tenho na vida? É de cleaner que taca produto em tudo e não tem noção de que o produto é um produto bom e desperdicia produto, sabe? E aí como que você fez então? Que você tava contando que você juntou o seu gosto por ajudar as pessoas pelo seu gosto por organizar e limpar. E como que você transformou isso num negócio? Então, eu comecei a querer sair de limpeza, né? Falei, ah, são dois anos de Irlanda, trabalhando com limpeza. Começar a fazer outras coisas. Vou trabalhar num café, quero falar mais inglês. E aí as minhas clientes começaram a falar, Nai, pelo amor de Deus, aonde eu encontro uma Nai? Aonde eu vou, tipo, achar uma pessoa que limpa como você, que é organizada, que termina no horário? Vou falar com os intercambistas, né? Aí ia um intercambista e outro, ia conseguindo trabalho pra eles, né? Que eu trabalhava com o pessoal que tava chegando e acabava conseguindo trabalho pra eles. Foi aí que eu juntei, eu falei, eu vou dar treinamento pra essas pessoas, ser tão bom quanto eu, aquelas maravilhosas. Adoro! Diz Edu, que eu sou a rainha do cleaner. Cinderela! Meu pensamento é o quê, Mar? Não é só você saber limpar em si, é você saber conciliar os seus estudos com o seu trabalho e ganhar dinheiro. Então eu fiz uma metodologia, eu falei, qual vai ser o diferencial do curso? Porque eu não quero que seja um curso de faxina. O diferencial é fazer com que as pessoas saibam se apresentar pra esses clientes, saibam ganhar o valor agregado do serviço, porque quando eu cheguei aqui as pessoas falavam assim, ah, eu pago 10 euros a hora. E eu queria trabalho, eu ia. Falava, não, tudo bem, 10 euros a hora. E não funciona assim, não é assim, 10 euros a hora eu vou limpar a sua casa. É o meu serviço, é o que eu sei fazer. Então quem decide quanto que é o meu serviço sou eu. Não é a pessoa que vai falar, que vai determinar quanto que é. Então tudo isso eu agreguei no curso. Eu também, outra coisa que eu tinha muita dificuldade, que eu tive dificuldade, foi quando eu cheguei a fazer um currículo do zero, porque eu não tinha experiência de faxineira, eu não tinha experiência como garçonete, eu não tinha experiência como babá. E transformar essas experiências, que eu não sabia nem quais eram as funções que esses trabalhos, esses serviços precisavam, e transformar isso em inglês. Falei, gente, eu tive que pegar muitos amigos. Foram vários amigos pra me ajudar. E isso eu agreguei tudo no curso. Enxuguei todas as minhas dificuldades que eu tive como intercambista pra conseguir trabalho, quais eram os sites que eu também não tinha ideia de como, aonde aplicar, como falar numa entrevista, o que eu devo falar, o que colocar num currículo. Eu coloquei dentro do curso. Então não foi só a questão da faxina, de como limpar, sabe? Eu quis agregar valor às dificuldades dessas pessoas que chegavam aqui. A Nai tem um curso, né, pra habilitar as pessoas a serem housekeepers, cleaners. Então a Nai, ela faz isso agora. É um business que ela tem e eu acho isso muito legal. E Nai, eu queria te fazer uma pergunta. Mas é uma pergunta que eu acho que é muito importante, assim, ouvir a sua perspectiva, né? No Brasil você tinha feito faculdade de moda, trabalhava, né, com gestão em moda. Teve o seu business lá, né, como você falou, a sua loja. E aí você chegou aqui na Irlanda e você foi trabalhar como cleaner, né? Como faxineira, vamos colocar. Porque não tem uma tradução melhor, talvez, em português. O que você diria pras pessoas que às vezes têm preconceito, sabe? Que falam assim, ai, eu não vou pra Irlanda fazer faxina. Eu vou tá regredindo, eu vou tá dando um passo pra trás. Com esse olhar negativo, sabe? Meio pejorativo. E você transformou isso numa oportunidade incrível, né? De ter o seu próprio negócio, de ajudar outras pessoas a terem um trabalho. Então, assim, eu acho muito lindo o modo como você aborda isso. E eu queria saber o que você diz pras pessoas que às vezes têm um tipo de preconceito com esse tipo de trabalho. Inclusive, eu falei um pouco sobre isso no Instagram da HK Training, né? Que é a empresa que eu acabei criando aqui. Que é, comece fazendo o que é necessário. Então, faça o que for possível e, de repente, você estará fazendo o impossível. Então, eu acredito que o cleaner, ele é um step pra você alcançar os seus objetivos. Eu me tornei uma businesswoman, né? Eu acabei indo pra esse lado. Mas eu conheço muitas pessoas que começaram como cleaner. Depois foi trabalhar num café e depois chegaram no almejado trabalho na área aqui na Irlanda. Ou até mesmo voltaram pro Brasil, né? Com uma bagagem grande. Até mesmo em hotéis. Trabalhou como housekeeper, voltou pro Brasil. Tem uma bagagem muito grande de intercâmbio. Ajudou a aprender uma nova língua, mas ajudou a se transformar como pessoa. E o cleaner, pra essas pessoas que existe o preconceito, é o que eu falo. Ele é só um step pra você alcançar o seu objetivo final. Eu acredito muito que as pessoas, quando elas decidem fazer o intercâmbio, elas têm que estar abertas, né? E que toda experiência que a gente vive aqui acrescenta muito e ensina muito pra gente. Você é um exemplo vivo disso, sabe? De como você conseguiu usar todas as experiências que você teve durante o seu intercâmbio pra te transformar enquanto pessoa, pra te agregar, pra te ensinar. Por isso que, inclusive, eu quis que você viesse aqui contar a sua história. Porque eu acho muito lindo tudo isso. Muito obrigada. Qual que foi a sua maior lição até agora que o intercâmbio te trouxe? Ai, eu acho que foi aprender a viver um pouco sozinha, sabe? Eu acho que eu dependia muito da minha mãe o tempo inteiro. Eu, como uma boa canceriana, né? Eu amo família, amo cachorro. Eu amo estar perto das pessoas, assim, né? Eu encontrei eu mesma. Essa foi a palavra. Eu me encontrei no meu intercâmbio. Descobri coisas em mim que eu... No Brasil, tava em mim, mas eu não enxergava, sabe? É ajudar as pessoas de alguma maneira. Aqui, nossa, é uma coisa que eu descobri em mim que eu já tinha no Brasil. Mas é que florou. Eu amo ajudar as pessoas. Eu amo ajudá-las de alguma maneira. Eu, como boa pessoa com ascendente em câncer, sou super interdivíduo do seu sentimento. A minha lua é em câncer também. Você acha que eu choro? Meu Deus. Meu Deus. Eu sou escorpiana com ascendente em câncer e lua em aquário. E aquário, inclusive, está regendo o meu ano agora. Senhor, Deus me ajude. Pessoal que quiser te acompanhar nas redes sociais, onde eles podem te encontrar? No arroba hktraining. Lá eu passo tudo certinho referente à profissão, sobre dúvidas e etc. E aí, lindezas, gostaram da história da Nay? Pra você não perder nenhuma história e nenhum outro vídeo aqui do canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho pra receber notificação sempre que tiver vídeo novo. E se você tem uma história muito legal de intercâmbio que você gostaria de compartilhar aqui no Como Não Amar, é só mandar um e-mail pra contato arroba dublin.com.br com o assunto Minha História no Como Não Amar. E eu vou entrar em contato com você pra você contar a sua história aqui. Então, não esquece de seguir o Dublin lá no Instagram. A gente sempre posta sobre o dia de em Dublin, dicas de carreira no exterior, dicas de viagem, estilo de vida. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijinho enorme. Tchau!